Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como configurar o mercado livre para que você consiga imprimir a etiqueta de envio dessa maneira, em uma etiqueta adesiva e não em uma folha A4. Bom, você deve vir aqui no seu painel do mercado livre e então em vendas, preferências de venda, desça a página até configurações de impressão de etiquetas e arquivos de envio e aqui você deve escolher tipo de impressora, impressora térmica e não impressora normal, caso contrário, a sua etiqueta de envio vai sair em uma folha A4. Então deixa aqui em impressora térmica. Dessa maneira, quando você for imprimir uma etiqueta de envio, ela vai vir no formato que a impressora Zebra, Elginho, Argox consegue imprimir. Então vamos pegar um exemplo aqui. A etiqueta foi baixada e o arquivo vem nesse formato TXT e contém um código na linguagem ZPL. Eu já gravei um vídeo ensinando como imprimir essa etiqueta nas impressoras térmicas Zebra, Argox e Elginho. Vou deixar aqui no card cada um desses vídeos. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado!